Oi pessoal, eu sou Rosicléia Campos, técnica da Seleção Brasileira Feminina de Judô e do Clube de Regatas de Flamengo. Vou falar um pouquinho sobre a Anel. Trabalhei com a Anel no ciclo olímpico. O trabalho dela junto com a equipe multidisciplinar da Confederação Brasileira de Judô deu resultado aí que já fala por si, né? Uma medalha de ouro, uma super participação aí da Mariana, um quinto lugar na Olimpíada. A Anel é uma pessoa, um ser humano fantástico e uma profissional única. Valeu, beijinho, vamos que vamos!